Música Música Yeah man, check out this dope shit Música 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 What's lost? Música 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 And I don't mean it metaphorically or rhetorically or poetically or theoretically or any other fexy way I'm deaf straight up Música 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 Que visca a Barça Parça Tchau Rebeca, 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 Rebeca... Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta, direito do baile, te sorra pirota, direito do baile, te sorra pirota. Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás, na tosking, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL